Olá, tudo bem? O vídeo dessa semana vai ser uma coisinha bem rapidinha só para mostrar como é que a gente faz o início de uma preparação, de uma pintura quando a gente vai pintar de uma tinta clara ou uma tinta colorida e a gente já tinha outra no fundo. Quer ver? Então, o que eu faço quando eu vou trocar a cor de uma parede? Não sei se vocês lembram do vídeo anterior em que eu fiz o teste de cores a gente tinha aqui atrás de mim, a gente tinha uma parede que estava pintada de preto preto! E aí, o que a gente vai fazer? O que aconteceu? A gente pintou, a gente fez o teste de tintas e pintamos em cima do preto o que aconteceu? A cor não ficou nada, nada, nada parecida com o que estava no catálogo nada parecido com o que a gente estava esperando enxergar não foi possível fazer o teste de cores e isso foi uma prova de que pintar uma cor em cima de outra é bem complicado, sabe? Ai, gente, desculpa pelo som, mas é que estamos em obra e obra é isso, ó tem quebra-quebra acontecendo, tem barulho, tá? Me perdoem dessa vez Então, o que eu estou fazendo aqui nessas paredes, ó isso daqui tudo era preto inclusive lá é preto aqui a gente ainda tem que fechar isso daqui é um... é uma... é um shaft, né? tem a descida de água e também a descida de elétrica, de alarmes e aí a gente ainda tem que fechar mas o que eu estou fazendo para adiantar o meu trabalho aqui? aqui onde era preto, ó toda a gente está passando uma tinta branca para regularizar a cor essa foi a primeira demão então dá para ver, ó vou tirar meu dedo para focalizar ó, está vendo que ela está toda manchadinha? está tão manchadinha nessa primeira demão que a gente ainda consegue enxergar, ó o fundo dos testes que eu fiz e o que a gente vai fazer? a gente vai dar duas demãos não vai cobrir, total ela não vai cobrir mas depois quando a gente for passar as outras duas demãos da tinta colorida vai ficar perfeita essa daqui é a tinta para quem quiser a dica, tá? branco fosco do Criu é isso aí, antes de ir embora não esquece de curtir, de escrever para não perder os próximos vídeos um beijo tchau, tchau isso foi uma punha no meu nariz